Ora, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo de quando, de onde e quando estou a ver esta transmissão em direto aqui. Depois vou carregar também este vídeo para o meu perfil, a minha conta no Instagram e no YouTube. Já agora para aqueles que ainda não conhecem o meu canal do YouTube é John Espaço Martins Espaço TV. Podem subscrever a falar acerca de criptomoedas e outros assuntos que possam ser interessantes para vós. Hoje estou a pedir-vos que façam um favor, que pode significativamente mudar a vossa vida no futuro. Porquê? Então estou a pedir que vocês se registrem no N26. O que é o N26? É um banco online em que se vocês viverem em qualquer país da União Europeia, portanto desde Portugal, Espanha, França, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemanha, Polónia, República Checa, Hungria, Ruménia, Bulgária, pronto. Qualquer país da União Europeia, Canadá e Estados Unidos, porque este banco está sediado na Europa em Berlim, um banco de origem alemã, tem mais de 7 milhões de clientes em todo o mundo, mas também tem agências nos Estados Unidos em Canadá e ao utilizarem o meu link, que está aqui nesta transmissão, vocês têm acesso a uma conta completamente gratuita, não há qualquer tipo de comissões de manutenção por terem a conta aberta, por utilizarem ou não utilizarem. Se vocês tiveram um iPhone automaticamente, quando vocês entram na aplicação N26 e depois de a descarregarem, podem emparelhar o vosso cartão virtual Mastercard pré-pago de crédito com o vosso iPhone, portanto o vosso smartphone é que fosse o cartão, o Apple Pay, com o Google Pay, eu sei que já ajudei pessoas na Alemanha e na França também a colocarem, portanto no Google Pay se tiverem o Samsung ou o Android, portanto o Huawei, etc, também funciona. No Luxemburgo, as pessoas que eu tentei ajudar, e eu próprio, portanto o meu telefone, não é, portanto estar a estar a conta no Luxemburgo, não é possível ainda na versão Android, ok? Pronto, aí podem pedir o cartão transparente, que não tem comissões também de manutenção, esse cartão é gratuito, e portanto, ao se registarem, quais são as regras, digamos assim, ao se registarem entre 15 de setembro deste ano, 2021, portanto este mês, 15 de setembro até o final do mês, este é antes de 30 de setembro, portanto antes do final do mês, 30 de setembro de 2021, utilizando o meu link, depois transferindo do banco que vocês já trabalhem pelo menos 50€ e utilizarem, seja comprar alguma coisa, sei lá, na Amazon, ou ir umas bombas de gasolina, um restaurante, pronto, utilizando 50€, sem que vocês utilizem 50€, eu consigo ver do meu lado o vosso nome, que foi, portanto, a abertura da conta foi feita atrás do meu link, só consigo ver o vosso nome, não consigo ver barato, bem lógico, por questões de segurança, portanto vocês, pronto, abrir a vossa conta, tem que fazer o que chama-se o KYC, em inglês, não o your customer, portanto, tem, pronto, fazer lá a foto dos instrumentos, não é, a identidade, ou a carta de condução, ou o passaporte, portanto, como se estivesse a abrir uma conta em qualquer banco, normalmente, como é normal, e depois, portanto, vocês utilizem, portanto, esses 50€, o que é que acontece? Ou seja, ter contato comigo, seja por Instagram, por mensagem, por YouTube, comentário, ou seja, por, no Facebook, ou seja, o meu site, johnbmartins.com, tem lá todos os links para todas as redes sociais que eu utilizo, que estou em todas as plataformas, e, portanto, vocês dizem assim, olha, deixe-me com o teu link, antes do final do mês, 30 de setembro, ou 250€, dá cá os 20 dólares em X. O que é que é X? É uma criptomoeda, e quero-vos contar uma história verdadeira que aconteceu ano passado, nos Estados Unidos, que alguém comprou duas pizzas, com o valor mais ou menos de cerca de 20 dólares, explicou à pessoa que era X, uma criptomoeda, quis-lhe pagar, então, os cerca de 20 dólares de valor das duas pizzas, o ano passado, em X, pagou, esses 20 dólares por essas duas pizzas, e o que quero dizer hoje é que, e o que quero dizer ao fim ao cabo é que, hoje, se essa pessoa, onde essa pizzeria, se ainda tiver esses 20 dólares de valor em X, passado um ano, agora, esses 20 dólares, neste momento, valem cerca de 140 mil dólares, porque é porque o valor de X subiu muito mesmo. Por isso é que eu digo que pode, de alguma forma, estes 20 dólares que eu vos vou oferecer, também, significativamente, mudar a vossa vida, porque daqui a um ano, 5 anos, não sei, se eu tiver esses 20 dólares ainda, não os converterem para Fiat, Fiat significa, não é marca italiana de automóveis, Fiat significa os euros, que nós fizemos no dia-a-dia, ou dólares americanos, ou libras, pronto. Portanto, o que quero dizer é que, se vocês tiverem os vossos 20 dólares de X, no futuro, o preço está sempre a aumentar, deve sempre a aumentar, cada vez mais, portanto, podem, amanhã, no futuro, valer muito mais que esses 20 dólares, e são gratuitos. E vocês não têm nada a perder, portanto, ficam com um banco que é excepcional, é um banco que tem mais de 7 milhões de clientes no mundo inteiro, é tudo gratuito. Como é que eles fazem dinheiro? Porque os bancos não têm que fazer dinheiro, é que sempre que vocês utilizam o cartão de crédito, o comerciante do outro lado, o pagamento é descontado, uma pequena porcentagem do valor da compra, que vocês estão a fazer, e é logicamente que é assim que eles ganham dinheiro com cerca de 7, ou mais de 7 milhões de clientes no mundo inteiro, e, portanto, é isso que eu quero que vocês façam. Pronto, aqueles que já são clientes de ano 26, infelizmente não podem se inscrever, mas, se ainda não forem, e, como eu vos disse, portanto, façam a vossa inscrição, não tem nada a perder, é tudo gratuito, não só, pronto, não existe nada a pagar, há comissões de mandação de conta, o cartão de transporte de Mastercard para pago de crédito também é gratuito, além de se vocês já tiverem um iPhone, automaticamente emparelham o vosso cartão de crédito virtual que está lá na aplicação com o vosso iPhone no Apple Pay, é excepcional este banco, e, portanto, isto é curioso, porque eu não sou muito a favor dos bancos, tem maus horários de atendimento, são muito plenos, qualquer coisa hoje em dia estão com o Covid é para se marcações, é má confusão trabalhar com os bancos hoje em dia, e já antigamente já era, mas hoje em dia temos tecnologias melhores, logicamente as criptomoedas, como estão a me referir, e agora, ultimamente, estou a promover aqui bancos, não é, o ano 26, ainda a última transmissão diretiva promover, portanto, cofres fortes, que devemos, portanto, utilizar para guardar as nossas palavras, portanto, que protegem, digamos, as nossas criptomoedas, enfim, precisamos ainda dos bancos. Prontos, meus senhores e minhas senhoras, é isso que eu queria partilhar hoje convosco, como já vos vou carregar hoje este vídeo aqui para o Instagram e para o YouTube, agora vou preparar-me para fazer aqui esta transmissão em direto, na versão em francês. Desejo-vos um excelente dia, espero que esteja tudo aí convosco e até à próxima transmissão. Tchau, tchau.